O que é a poesia? 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 Lobo do lobo do lobo do homem Adoro nomes Nomes de enhanco de coisas Como rã e imã Uma, 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 uma Nomes de nomes Como Scarlet Moon de Chevalier Glauco Matoso Yarrigo Barnabé e Maria da Fé Yarrigo Barnabé Flor do Lácio Sambódromo Luz América Latina em pó O que é 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 o É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho matria e quero frátria. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho matria e quero frátria. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho matria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chic left com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro, você e tu lhe amam. O que é que eu te faço, nego? Bate ligeiro! Mas de brinquedo, Ricardo. O que é que eu vou ficar desesperado? Ó, Tavinho, põe esta camisola pra dentro. Assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós, canto, falamos como quem inveja negros Que sofrem horrores no gueto do hall. Livros, discos, vídeos, a mancheia E deixa que digam, que pensem, que falem.